Se você dirige carro ou pilota moto e tem medo de receber uma multa, assista esse vídeo até o final que eu vou te dar dicas importantes de como você evitar ao máximo receber as tão indesejadas notificações de trânsito, ou seja, a multa. Muito prazer, eu sou Jota Dantas, radialista, youtuber e policial rodoviário estadual. E a partir de agora eu vou mostrar a você passo a passo as principais notificações que são registradas, que são feitas nesse período de pandemia e como você faz para que possa evitar, pelo menos ao máximo, a possibilidade de receber esse tão indesejado documento, essas notificações de trânsito. Dica número 1. Mantenha sempre o farol aceso nas rodovias. Circular com os faróis apagados durante o dia é infração de trânsito de natureza média, de acordo com o artigo 250 do CTB. E o condutor poderá pagar uma multa de R$ 130,16. Mesmo com a nova lei sancionada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, a partir de abril de 2021, essa lei permanece em vigor. A diferença é que o equipamento só precisará estar aceso nas rodovias de pistas simples. E outra mudança é que a notificação não poderá ser feita no perímetro urbano. Mas esse é o principal erro que os motoristas cometem. A dica é exatamente o contrário. Ao você ligar o seu veículo, ligou a chave, liga o farol. Se ligar a motocicleta, liga o farol. Porque muitas vezes você não vai ficar sabendo se é perímetro urbano, se é pista simples. E é exatamente nesse momento que você é notificado. Fica a dica. Ligou o veículo, também liga o farol. Dica número 2. Use capacete. De acordo com o artigo 244 do CTB, determina que é obrigatório o uso de capacete ao conduzir motocicletas, motonetas e ciclomotores. O valor dessa multa é R$ 293,47. Ela é gravíssima e perde 7 pontos na carteira. E ela é autossuspensível. O que significa isso? Independente da pontuação, ela gera a suspensão da sua CNH. Ah, Jota, mas você está dizendo só coisas óbvias. Isso eu já sei. Mas, na verdade, preste atenção que no final da matéria você vai ver que tem sentido. Dica número 3. Sandália que fixa nos pés. O artigo 252.4 do Código de Trânsito Brasileiro diz que dirigir usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais é infração média com penalidade de 4 pontos e multa de R$ 130,16. Portanto, o motorista que utilizar qualquer calçado que não fique firme nos pés ou atrapalha o uso dos pedais está sujeito a esta infração. Dica número 4. Use sempre a viseira fechada. Esse é mais um dos grandes motivos de notificação desse perigo. Atualmente, os motociclistas flagrados pilotando com a viseira do capacete levantada são autuados com base no artigo 169 do CTB. Com isso, estão sujeitos à multa leve, cujo valor é de R$ 88,38 e três pontos na CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Não sei se você observou, mas nós relatamos quatro tipos de multas e todos eles têm uma característica em comum. São feitas em movimentos. Elas podem ser feitas em movimento. No período de pandemia, tem acontecido a diminuição das blitzes, porém, o patrulhamento continua. Então, se uma viatura da polícia rodoviária passar por você e você estiver numa situação como essa, ela pode efetuar a notificação. Então, essa é a ideia do nosso canal, trazer isso para você. Porque, às vezes, é um assunto que algumas pessoas possam não entender. E, se você gostou, aproveite. A gente fica muito feliz. Comente lá. Sugira mais assuntos que a gente possa trazer aqui para o nosso canal. E, se for possível, compartilhe, comente, nos ajude. Ajuda o nosso canal a crescer e sugira também para que possamos levar conteúdo, para que possamos trazer coisas aqui que sejam importantes para você. Agradecemos demais pelo carinho. Para você, um beijo. E um pedaço de queijo. Fui! Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Felipenses 1.3 Muito obrigado por acompanhar o nosso canal. Se você gostou, dá um joinha, se inscreva, porque isso é muito importante para continuarmos a levar esse conteúdo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí